Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos ver por onde anda a Cássia de Chocolate com Pimenta e por que ela saiu da TV. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não foi inscrito. Luísa Curvo é uma atriz brasileira, nascida em julho de 85, no Rio de Janeiro. Estreou na TV, ainda criança, na novela Sonho Meu, no ano de 93. Era uma atriz mirim atuante na Rede Globo. Fez diversas novelas. Em 98, fez a novela Era Uma Vez. Em 2001, fez Sabor da Paixão. Em Porto dos Milagres, teve um papel importante. Sofreu pedofilia. Sua última novela na Globo é também a mais lembrada, Chocolate com Pimenta, onde viveu Cássia, irmã da vilã Olga e melhor amiga de Bernadette, vivido por Kaique Brito, que se revelou menino e formaram um par romântico relevante na trama. Depois, Luísa migrou para a Record, onde fez Chamas da Vida, papel de destaque, e a série Sansão e Dalila. Seu último trabalho na TV foi na série Conselho Tutelar, em 2018. A atriz resolveu se dedicar a artes plásticas, por isso encerrou sua carreira em novelas. Diz que hoje, sua maior paixão é o seu trabalho. No Instagram, ela posta várias fotos de suas artes. Ela também pode ser vista em séries, em streams, filmes, e também é muito atuante na luta LGBT por igualdade de gênero. Na vida pessoal, a menina cresceu. Luísa foi casada com José Roberto Jardim, de 2005 a 2012, mas não teve filhos. Luísa diz não lidar bem com a fama e glamour, que gosta mais de ter uma vida simples e discreta. Luísa Curvo é uma das ex-atriz mirins mais lembradas pelo grande público. Você sente falta de vê-la em novelas? Sente falta dela? Comente, deixe o like e se inscreva.